O Lorde Shinnok está quase terminando. Logo a corrupção do J6 será irreversível. Então a invasão pode prosseguir. Raiden e seus aliados não poderão oferecer resistência. Quando o mundo cair, nosso caminho para a vitória estará aberto. Avise ao Lorde Shinnok que o Oni e o Orok estão prontos. Ao comando dele, iremos lançá-los no plano terreno. Encontrou o portal do Raiden para os céus? Sim, mas suas defesas o protegem. Não podemos passar. Isso é inaceitável. Depois que o plano terreno for destruído, devemos concluir a vingança do Lorde Shinnok, invadir os céus e destruir os deuses ancestrais. Venham. Guerrear contra os céus? Se Shinnok pode derrotar os deuses ancestrais? Tem do universo. Entendi. Kung Lao, veloz assim, desse jeito. Seremos todos escravos do submundo se não conseguirmos fazer isso. Vamos. Paqueda? A sua mãe já lhe contou o que eu fiz com os amigos dela? Matei todos eles num piscar de olhos. E a sua própria filha? Se orgulha disso? Estamos unidas na morte e você se juntará a nós. E eu vou te dar uma criação adequada. E assim, vamos. Eu preciso de um corretinho. Obrigada, mamãezinha querida, mas melhor não. Afaste-se, princesa. Você acha que palavras podem me deter? Obrigada pela ajuda. De nada. Vamos logo, moças. Ventila, mãe! Não! Você quer mulher primeiro? E assim seja. Minha fúria não tem limite. Não! 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 Primeiro o pai, depois a filha. Será que o gosto deles é o mesmo? Primeiro o pai, depois a filha. 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 Este é o destino dos que me desafiam. Uma morte horrível e dolorosa. Minha nossa é de família mesmo. O poder do seu pai não vai salvar você. Não há a mínima chance de sobreviver. Tchau. 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 Tchau! Ah! 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 Yes! Perdeu, Playboy. Ah! 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 Foi você? Legal. Cassandra, Kate. Coloque-me no Jinsei. O quê? Mas isso vai te matar. Preciso ser purificado. Depressa! Tchau! 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 Ma... Tchau! I sou. Chegou a sua! Temos que nos retirar. Aquele passeio noturno, pode esperar? Nada disso. Piscina. Coquetéis. Certo. Ele está vivo? Por pouco. Vou ajudá-lo. Ajude seu pai. E pensei que me preocupei quando você começou a namorar. Tem medo que eu fique com alguém como você? Divertida, bonita, salva o mundo. O meu trabalho aqui está terminado. Por aqui. Aqui. Isole Shinnok e devorá. E traga um médico. Vamos te ajudar. O socorro está a caminho. Você devia ter visto a Kies. Ela deu uma surra no Shinnok. Eu acredito. E você fez um ótimo trabalho com seu grupo, Johnny. Você ouviu isso, Kies? Ela me chamou de Johnny. Eu percebi mesmo. Eu sei. Eu sei. Eu sei.